Ah, 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 amém. Jesus provou o seu amor por mim No Calvário isso aconteceu A sua vida entregou na cruz Afim desse amor revelar Ele quer que eu siga Cada dia não me deixa só Mas estou contigo Venha o que vier Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Amém 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 Obrigado.